Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Delegação de Manaus segue para Lagoas, onde enfrenta o CSA e Douglas. Destaca jogo muito difícil, a delegação do Manaus, viajou para Lagoas na noite desta terça-feira, onde enfrentará o CSA pela sétima rodada da série e seu time de gavião, ainda não marcou fora de casa nesta competição. O zagueiro Douglas comentou a situação, e compartilhou o que achou do jogo esperado, trabalhamos muito e cobramos muito, para conseguir transferir o que fazíamos em casa para os jogos fora. Eles têm uma torcida que os apoia muito, disse. A vitória contra o Volta Redonda na última rodada, levou Manaus a voltar para o G8, zona de classificação para a próxima fase. Sétimo com nove pontos, Gavião busca a quarta vitória na competição, e a primeira como visitante. O último e único confronto entre as equipes aconteceu em 2018, pela Copa do Brasil. Jogo terminou empatado em 2 a 2, e o time alagoano se classificou para a próxima fase. Você precisa saber sobre o jogo deste sábado pela sexta rodada da série C.